Um dos melhores combates das últimas edições dos SmackDowns, combate 5 fatais desde Montreal. Semizem já lesionado, deixou o combate, aparentemente estamos com os 4 fatais. Olha o Metapos fazendo um Bombslam em cima do Sheamus, completamente aberto a esse combate. Vai tentar a contagem agora o Metapos, Sheamus consegue o kick-out, tem que ficar 3 segundos com as costas da lona. Vem o Ricochet, Mortal para trás em cima do Metapos. Nada feito, o Metapos fez o kick-out, agora o Corbin, Corbin em cima do Ricochet. Sequência de golpes em cima do Ricochet, vem agora o Happy Corbin. Grande combate que estamos acompanhando, óleo com o mortal do Ricochet para fugir do Klotline do Corbin. Todos já cansados, isso aconteceu durante o intervalo. Olha o Metapos que faz um superplex em cima do Ricochet. Ricochet agora na cotovelada em cima do Corbin, o pé grande do Corbin. Olha o Corbin. Nosso neckbraker lá de cima, vai para a contagem. Ricochet descou ao ombro esquerdo, que combate que estamos acompanhando. Um dos melhores combates dos backdowns dessa temporada. Qual a alegria que tem, está tendo a oportunidade de ver ao vivo esse combate. O Márcio Sabadino em pelota, a esposa Renata Amar e todos acompanhando. De pertinho aqui, um combate bastante violento. A vitória dá a chance do título intercontinental. Nem o Corbin agora que está trocando golpes com o Sheamus, nem o Sheamus conseguiram já esse título. Sheamus já foi campeão de tudo menos no título intercontinental. Foi para a cotovelada, o Sheamus surgiu. O Sheamus agora com o outro lado e joga o Corbin para fora. Vem o Metapos, um giro curto, faz a contagem. O Sheamus consegue escapar. Metapos. Pegando explosão aqui nas cordas, ajoelhada do Sheamus. Vai para a contagem. Mais uma vez o kick-out do Metapos. Muita violência do Sheamus nos golpes. Mas ele não consegue fechar a vitória. Cozinho agora o Sheamus, pensando na estratégia a seguir. Começa a engatar o chute Brogue. É o Sheamus com seu finalizador. Em cima do Metapos. Errou. Metapos. Na panqueca em cima do Sheamus. Ricochet com o Recoil. Ajoelhado do Ricochet. Está aberto o combate. Parece que não tem mais energias o Ricochet, tentando chegar nas cordas. Sheamus está no alvo. O Ricochet vai para a terceira. Aí para o Mortar, o Ricochet. Mortar para trás. Vai para a contagem. Corbin impede que a contagem chegue a três. Que combate. Tentou o End of Days. Não deu certo. Veio Corbin. Ricochet puxa a terceira corda. Ele vai para fora. Já exaustos os superaços. O Ricochet mostrando sinais dessa exaustão. Gol do mundo começa a virar porque Semizem volta. Foi para os vestiários Semizem, mas volta o representante aqui dos canadenses. Sentindo o braço esquerdo. Mas vai buscar a vitória. Para a alegria de todos aqui na arena. Semizem. Joga. O Ricochet contra as argolas. Próximo golpe é o Relava Kik. O chute lá no terceiro andar. Vem o Semizem. Relava Kik em cima. A contagem. E quem puxa é o Happy Corbin. Puxa o Semizem para fora do ringue. Grande vaia para o Happy Corbin. Impediu a vitória do Ricochet. Agora joga o Semizem contra o poste. Happy Corbin. Com a faca e o queijo na mão. Público xingando o Happy Corbin. Chute prog do Sheamus. A contagem. E é o vencedor. Sheamus é o vencedor do combate 5 Fatais. E vai para o País de Gales. Tentar o título intercontinental contra Gunter. Que combate. E que vitória do Sheamus. O chute prog do Sheamus. O finalizador. E um ponto final do combate. Que combate. Que violência. Sheamus e Gunter. Pelo título intercontinental. Daqui a duas semanas. Desde o País de Gales. Roman Reigns contra Drew McIntyre. Na sequência. No cara a cara. O Clash of the Castle. É Drew McIntyre. Versus Roman Reigns for the Undisputed Championship. O Clash of the Castle. O Clash of the Castle. Is taking place. On my island. This isn't a job. This is my damn dream. All I want. Is to get my hands on you. I can't wait. I am going to drop your ass. I am going to win those titles. Acknowledge me. The Tribal Chief in the Bloodline runs WWE. This is my island. And Jimmy and Jey assaulting McIntyre. During the bidding of the Tribal Chief. The Undisputed WWE Universal Champion. And the number one contender Drew McIntyre. Face to face tonight. Chefe da Tribal, Roman Reigns. Junto com Drew McIntyre. Num cara a cara. Hoje. A sequência do SmackDown. The Two Night Blockbuster Event. Is coming. WrestleMania goes Hollywood.